Olha só pessoal, estou aqui no Moda Center Santa Cruz pessoal, no setor branco, olha só que maravilha aqui pessoal Vestido aqui pessoal, voltado ao público por size, tem várias estampas diferentes pessoal, olha só Estampa não, cores né pessoal, o mais lindo que o outro, olha só o design Vou passar com calma para vocês observarem aqui ó, o mais lindo que o outro pessoal, muito lindo mesmo E o precinho aqui é ótimo hein, o precinho aqui é ótimo pessoal, olha só, show de bola Vemos pessoal que tem essa manguinha aqui né, como estão vendo, tem esse detalhe aqui no laço Olha só que show, temos esse aqui ó, que tem esse detalhe aqui, diferenciado da outra, já muda a manga Ou seja, dois modelos diferentes, três modelos diferentes, tem um tomara que caia aqui, que é muito bonito Olha só que show, um espetáculo pessoal, olha só que lindo aqui ó Pessoal, todos os modelos são diferenciados, como vocês estão observando E temos outras cores ali, olha ali em cima, para vocês verem as cores como são bonitas Uma mais linda do que a outra, como vocês estão vendo E o precinho aqui é ótimo pessoal, o precinho aqui é ótimo demais pessoal Olha só pessoal, esses daqui são os midi que são de 50 reais né mãe E aquele outro são de 60 reais Os longos, que tecido é esse mãe? É o Duna O Duna Mas escuta, a partir de quantas peças a senhora entrega para excursões e transportadoras? A partir de 6 peças a gente já faz Pronto pessoal, a partir de 6 peças a gente está entregando Olha só pessoal, vou passar o telefone aqui ó Chamil Charmibele Deixa eu focar aqui, me ajude meu pai Deixa eu focar aqui pessoal, que não está ajudando Olha só que lindo pessoal Charmibele Moda Feminina O telefone que eu passo para vocês é esse aqui, olha só Telefone pessoal, 81 Pernambuco, 9 da frente, 9411-6644 Pessoal, a gente temos duas oportunidades de vocês encontrarem a gente aqui Toritama pessoal, setor 1, fila B, o banco lá 81, 82 Aqui no Módea Centro Santa Cruz pessoal, no setor branco, rua A O box 41, que é justamente onde eu estou aqui nesse momento Então está aí a oportunidade Pessoal, ao comprar o pedido de estúdio através desse canal Para me dar um cara nos nossos convencedores Leva assim para quem está começando Montar seu loja, ganhar seu dinheiro E é claro, ligar para a gente não Porque aqui a gente é fábrica Olha só, galerinha dos meus plus size Está aí a oportunidade de vocês andar Becada e bonita pessoal Show de bola